A Audi foi a marca premium mais vendida no mundo no mês de abril. Realmente existem modelos para todos os tipos de compradores. Hoje, por exemplo, nós vamos conhecer o S5 e sua versão cupê, que traz uma pitada de luxo, muito conforto e especialmente esportividade de sobra. O desenho é moderno e bastante atraente. Ele até parece ter sido projetado como versão única, tamanha a proporcionalidade de suas formas. Além disso, traz os tradicionais LEDs, rodas de 18 polegadas, 4 saídas de escapamento e o logotipo que faz toda a diferença. E um dos pontos fortes do carro está justamente aqui dentro. Esse motor V6 de 3 litros com supercharger é idêntico àquele que nós testamos no mês de outubro do Audi A6, só que ele tem um plus de potência, ele tem 333 cavalos com quase 45 quilos de torque. Bom dia pessoal! Hoje aqui em São Paulo, o dia é um pouco nublado, porém nós temos todos os motivos para ficarmos alegres. Afinal, esse é um S5 cupê, um belíssimo carro. Começando por aqui, a nossa análise, o interior do carro. Vamos dar uma olhadinha aqui atrás. Bom, ele é um cupê, dois lugares atrás, é um 2 mais 2. Ele tem um espaço aqui atrás, o espaço não é muito grande. Não é como a versão de quatro portas, para entrar e sair o banco, ele tem um ajuste elétrico. Isso facilita a entrada e a saída, o espaço não é tão grande assim. Um detalhe legal, S5, bancos esportivos, aqui com S5 bordado. Há abas nas laterais, como já disse em outras matérias, inclusive dos carros da Porsche. Aqui a regulagem também, isso é importante, a gente vê nos recaros isso. Teto solar, detalhe do teto solar. Aqui o painel dele, ele é um carro de um tamanho médio, mas ele veste bem o motorista. Eu sempre uso essa expressão, e é o que é mesmo, realmente é uma verdade. Tração 4, na tração integral. E aqui nós chegamos a um ponto muito interessante dos Audis atualmente. É o console central, vamos dar uma olhada aqui em algumas funções. Aqui o botão Start e Stop. E por aqui você controla todas as funções. Por exemplo, vamos escolher aqui, Car. Eu tenho 4 modos, que podem ser escolhidos pelo motorista, pré-configurados ou modificados. Set individual e o sistema SCAR, que é o sistema de áudio, ventilação, o funcionamento também do controle de tração. Você faz tudo aqui no controle, no console central. Áudio e multimídia, você tem aqui a opção com os CDs, os cartões de memória e tudo mais. O menu tem a navegação, tem o telefone, informação do carro, computador de bordo e muito mais. E ligando e desligando aqui no botão Start e Stop. Você pode colocar também essa chave aqui, diretamente aqui para ligar a ignição e os outros sistemas do carro. Mas nem precisa, estando com ela dentro do bolso, você consegue já, através do botão Start e Stop, fazer toda essa parte. Enfim, últimos detalhes, o volante é revestido em couro, o volante é pequeno, ótima pegada, conta com pedal shifts. Essa transmissão S-Tronic é fantástica, um ponto forte da marca. E ali, iluminação do painel. Além do sistema de áudio nesse carro, da Bang & Olufsen. Sistema fantástico. Vamos ouvir o motor, como sempre a gente faz. Sistema fantástico. Diversão. Diversão. Essa é uma palavra importante quando a gente fala de qualquer modelo da linha S ou RS da áudio. É o caso do S5. Eu já falei do motor de 333 cavalos. E agora é hora de falar de outras qualidades. Por exemplo, tração integral 4, que está completando 33 anos. Outro ponto forte, transmissão S-Tronic de dupla embreagem. Uma transmissão fantástica. Você desloca a alavanca para a direita e coloca no modo manual. Ou então você deixa o sistema fazer tudo. Porque ele trabalha perfeitamente bem. Faz as reduções. Faz os pontos a taxa. Uma coisa que é gostosa de ouvir. O escape também no modo mais dinâmico. Além disso, uma característica que é legal do Supercharger é que desde baixa rotação ele já está te entregando força. Essa é a diferença dele para o turbo. Então uma coisa interessante desse carro é que a partir dos 2.900 giros ele já te entrega todo o torque de quase 45 quilos. Para ser mais exato, 44.8 kgfm. Então é um carro que desde baixa rotação ele acaba tendo muita força e te entrega muito prazer ao dirigir. Então é um carro que desde baixa rotação ele já está te entregando. Encerrando nossa matéria. Devo dizer aos leitores que nós teremos em breve outros carros da linha S e RS da Audi. Especialmente RS2 e outros bem interessantes nessa mesma pegada esportiva. É isso aí. A gente se vê na próxima. Tchau. 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 Tchau.